Oi, tudo bem? Eu sou o Manuel Gondo da Silva, sou representante do Kit Piloto Automático e revendedor. Eu estou aqui para apresentar a vocês o Kit Piloto Automático e dizer que o Kit Piloto Automático vai suprir as suas necessidades, seus interesses e vai fazer com que o seu site, seu blog tenha mais visibilidade na internet e vai fazer com que você capture mais clientes e prospectos para os seus interesses na internet. Primeiro eu só gostaria de dizer que você deve conhecer o Kit Piloto Automático através do meu link. O meu link do Piloto Automático se chama kitpilotoautomatico.com barra Manuel G Silva. Não, desculpa, eu errei. É kitpilotoautomatico.com barra Manuel G Silva. Acesse esse link que é o meu link e você vai conhecer com minúcias o Kit Piloto Automático. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai se interessar e no final das contas você vai querer fazer a compra do Kit Piloto Automático que custa somente 30 reais. Acesse esse link que eu tenho certeza que você vai gostar. Então muito obrigado e um abraço.